Oi, tudo bom? Meu nome é Maurício, sou corretor de imóveis, atuo em Dayatuba, acabei de fazer o treinamento com o Guilherme Machado, fantástico, recomendo para vocês, a gente tem que estar sempre pronto a aprender e eu recomendo no fundo do coração que vai melhorar as minhas vendas e eu já vou colocar logo em prática amanhã mesmo, amanhã já estamos começando a colocar essas regras em prática. Obrigado, Guilherme Machado, vou quebrar regras!